A Sossego foi uma grata surpresa, teve muita especulação da questão do prefeito e achei uma boa solução, em vez de demonizar o prefeito atual, criar uma figura meio grande, meio angelical do prefeito da gestão passada, com o qual o Carnaval tem muito carinho. Então achei boas soluções. É importante destacar que eu não vi nenhuma fantasia enxertada na Sossego. Então isso é importante ver que ela se comprometeu com o projeto. Isso é uma maturidade, é uma escola que quase desceu no passado e ela está fechando por esse aspecto mesmo. Ela entrou aqui o volume. Infelizmente, no finalzinho, quando estava chegando na cabine do lado de Sete Carnavales, eu percebi do alto que ela abriu um buraco aqui entre o 5 e o 7. Isso pode predicar a evolução, infelizmente. Mas visualmente falando, foi uma das escolas que mais evoluíram também. Estavam encorpadas, aulas cheias, aulas pensadas, conceito. Os filmes dentro do enredo, então foi uma data surpresa. Acho que o jurado vai ter uma dificuldade de entender quem vai ganhar esse título, quem vai descer, porque as escolas embolaram. A gente tinha aí um grupo das que estavam no Grupo da Morte, a gente chama de Grupo da Morte, e elas reconstruíram isso. A ponte e a Sossego bagunçou o coleto. Eu não vejo, é uma opinião minha, eu não vejo, na parte que eu assisti, a ponte e a Sossego lutando para descer, não. Acho que elas estão aí de intermediário mais para cima, porque onde eu vi, pelo menos na parte clássica que me compete, achei que foram duas escolas muito competentes que mostraram a evolução. que eu vi, pelo menos na parte que eu assisti,